Em relação à soja, os mesmos dois estados têm redução de qualidade, ou pelo menos na formação de vagem, vem estado numa situação pior do que aquela que se tinha na média dos últimos três anos, o que mostra nesses estados um risco à produtividade, não é a produtividade como o milho, o milho já é uma afirmação, milho realmente tem essa questão de produtividade, um estado com um pouco mais e um estado com bem menos em relação à produtividade frente aos últimos três anos. Para a soja, é um indicativo de queda de produtividade e os números que eu vou mostrar agora, eles vêm negativo. Esses números vindo negativo é uma situação positiva como o mercado já interpretava também nesta terça-feira. Esses números do Turpro Farm são negativos, portanto, Ohio mostrou contagem de vagens na soja 6% abaixo da média dos últimos três anos. Ainda em Dakota do Sul tem uma queda bem mais elevada ainda, uma queda de 12% frente à média dos últimos três anos. Dados importantes em relação ao que vai acontecendo nos Estados Unidos de uma instituição privada que envolve produtores, que envolve empresas principalmente e que vão a campo para saber como é que está o estado da lavoura. Então, o estado da lavoura, principalmente para a soja, nesses primeiros dois estados divulgados, não são positivos, o que é bom para o mercado.